O Primeiro-Ministro promete que o transporte é trabalhador de Timorã na Inrua e a Coreia-Sul e o Timor-Leste. O Primeiro-Ministro promete que o transporte é trabalhador de Timorã na Inrua e a Coreia-Sul e o Timor-Leste. O Primeiro-Ministro promete que o transporte é trabalhador de Timorã na Inrua e o Timor-Leste. O Primeiro-Ministro promete que o transporte é trabalhador de Timorã na Inrua e a Coreia-Sul e o Timor-Leste.